Bom galera, já fazem 10 anos que eu não faço um vídeo de top perfumes, certo? Mas só que hoje vai ser um top voltado mais para o meu lado pessoal, tá? Muita gente hoje se pergunta qual perfume rende mais elogio, qual perfume mais fixa? E depende muito, né? Depende muito do gosto de cada um. E não necessariamente que eu possa gostar de paixão daquele perfume, tá? Mas sim, o que eu quero explanar nesse vídeo aqui para vocês são alguns perfumes que no decorrer de 10 anos eu recebi mais elogios. Eu não sei dizer para vocês quantos elogios foram ao total, tá? Mas eu sei que foram os perfumes mais elogiados de 10 anos para cá, tá bom? Quer saber qual é? Fica comigo aí que você vai descobrir já já. Olá amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Fernando Camargo Perfumes. Hoje, como eu disse aí no comecinho, né? Do vídeo, eu vou estar falando para vocês dos 10 anos para cá, quais foram os perfumes mais elogiados da minha coleção. Não que eu use perfume para receber elogios, tá bom? Eu não uso perfume para receber elogios, eu uso perfumes para me perfumar. Os elogios, independente se venham ou não, o importante é que eu esteja perfumado. Mas abrindo meu armário ali, dando uma olhada e tal, etc. É, aí eu fiquei pensando nesses 10 anos que se passaram aí, quando eu fiz um último top 10 aí, mas não de perfumes elogiados, porque vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso aqui, né? Eu percebi também que tem muita gente que tem curiosidade para saber, né? Antes de vir essa hype aí dos contratipos e tal, a gente sobrevivia à base de correria, de correr atrás de perfumes, etc. Importando, gastando dinheiro, sendo taxado, caramba, 4 e etc e tal, né? Então, alguns perfumes aqui dessa minha listagem aqui, alguns não são tão baratos assim, tá? É, outros já foram até que descontinuados ou são difíceis de ser encontrados, mas pegando um resumo mesmo, pegando um resumo, fazendo uma conta ali básica minha mesmo, né? É, sobre os perfumes, eu cheguei à conclusão dos perfumes que foram mais elogiados e eu fiz uma seleção aqui de um, dois, três, quatro, cinco, seis, de sete perfumes aqui que no decorrer desses 10 anos aqui foram os mais elogiados dentre os que eu tenho. E olha que eu tenho perfumes bastante caros, diga-se de passagem, perfumes mais baratos, perfumes contratipos, mas não entra nesse mérito aqui. Esse mérito aqui vai ser único e exclusivamente de perfumes designers, que eu recebi mais elogios no decorrer dos anos. Não sei dizer pra vocês, porque eu não fico contando quantos elogios eu recebo, etc e tal, mas sim foram os que eu mais recebi elogios de fato. Eu não estou inventando nada aqui, nem teria o porquê tá inventando. É mais curiosidade mesmo a respeito de vocês quererem saber, porque hoje em dia tá essa hype, né? Ah, qual o perfume é mais elogiado, qual é isso, qual é aquilo, qual que fixa mais, qual... Às vezes não necessariamente o perfume precisa fixar e exalar tanto pra você receber elogio. Eu tenho perfumes aqui até que, diga-se de passagem, é... simples, digamos assim, simples, mas... Porém, que recebem elogios, independente de onde venham, se venham de homem, de mulher, de parentes, de amigos, entendeu? Mas venham, isso é um fato. E eu não vou determinar uma ordem exata aqui, tá? E sim só falar os que foram mais elogiados, tá bom? Bom, começando aqui, gente, esse aqui é o Dior Home Intense, tá? Essa é a primeira versão de 2007, eu ainda possuo ela, tá bom? É o betcode bem antigo mesmo, de 2007, é o 0702, se alguém quiser conferir aí, tá? Ele ainda tem o canudinho preto lá no fundo ainda, que comprovava que era o de 2007. E esse daqui foi um dos mais elogiados da minha coleção aqui, tá? Na parte designer, eu tô falando, né? Possui uma nota de íris absurda, baunilha, âmbar, cedro... O perfumista é o François de Marquis... Bom, dispensa apresentações, né? Então, o Dior Home Intense, sem dúvida nenhuma, aqui é o perfume... Eu acho que qualquer cara que goste, que colecione ou que seja entusiasta, no mínimo, deva ter ou conhecer essa fragrância aqui, tá? Que ela é simplesmente, assim, avassaladora. É uma coisa absurda, né? Muita gente diz que tem aquele toquezinho de maquiagem, etc. De fato, ele tem esse toque de como se você estivesse abrindo um estojo de maquiagem, devido a sua composição ali, ter bastante nota de íris e tal. E é um perfume arrebatador, encantador, dispensa mais apresentações, certo? Bom, um outro perfume aqui, eu tenho um backup dele lá também, mas que eu recebo... continuo recebendo elogios, assim, é o Mugler Cologne, tá? Da... de Thierry Mugler. Tá quase no finalzinho esse daqui, tá? É um perfume de 2001, tá? É uma fragrância que foi lançada em 2001. Alberto Morillo, se eu não me engano, foi o criador dessa fragrância aqui. Também possui notas muito frescas, como Neroli Bergamota, Neroli Bergamota, Flor de Laranjeira aqui é um... uma das partes principais aqui da fragrância, tá? Ela é... tem almisca na composição, é... é assim, é um perfume pra você usar dia a dia, não tem erro, é... pra onde você quiser ir, esse perfume aqui vai te acompanhar, e não pensa que o perfume é um perfume volátil, porque ele não é um perfume volátil, é uma fragrância... é... 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 cítrica, é... é... um floral verde, é... aromático, e ele te acompanha, de fato, durante o dia, tá? Seja noite, é... dias quentes, noites quentes, é um... é um famoso... pau pra toda obra. Essa daqui é uma fragrância que continua recebendo muitos elogios quando eu uso ela, seja para o que for, tá? Tá aqui, Thierry Mugler, é o... Mugler Cologne, tá? Não é um perfume tão barato assim, mas é uma fragrância sensacional, pra quem gosta dessa linha mais verde, mais... é... 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 mais despojada, digamos assim, tá aqui. Então, Thierry Mugler, é o... é o meu segundo aqui, né? Não que seja uma ordem, né? excessiva. Bom, o terceiro... o terceiro que eu posso dizer pra vocês aqui, eu tenho até... eu tenho até um outro aqui, tá? Que eu já sei quem é um, tô no segundo, e ainda tenho mais um... um backup ainda aqui, que ainda tá com até o... tá até o selo aqui, ainda que eu nem utilizei ele, é o Lolita Lempica Almasculan Alphage, tá bom? Da... da Lolita Lempica, tá? Pra quem nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, é um perfume também bastante fresco, tá? É um flunker do Lolita Lempica Almasculan, tá? Porém, ele não é tão carregado no doce, naquela parte do pralinê que ele tem, que... que surge bastante na fragrância, ele não é quente, tá? Ele não é uma fragrância punjante, quente, mas ele tem o... o DNA, propriamente, assim, do... do... do Lolita, Almasculan, tá? Mas essa é uma versão bastante... bastante fresca, ela... ela foi lançada em 2004, tá? Ela foi lançada em 2004, é um perfume também muito difícil de ser encontrado, tá? Gosto demais dela, recebo bastante elogio, é um perfume também fresco, tá? Só que um pouquinho mais diferente do Muguel Ecolone, ele já parte para um lado, ali, do anis, da... da violeta, da flor de violeta, muito... muito macia, muito suculenta, é... madeira de cachimi, tem cedro também na composição, mas tudo extremamente balanceado, leve, ótimo para dia quente, é... para noite quente também, é... serve também para qualquer tipo de ocasião, você vai ser notado com essa fragrância sim, assim como o Muguel Ecolone também, você vai ser bastante notado, tá? Não que seja fragrância com desempenho baixo, não, não é, nenhuma dessas três aqui, tá? Elas possuem desempenho baixo, não, elas possuem desempenho elevado, para proposta, tem uma... tem uma fixação aí de umas sete a oito horas, tá bom? É... tem uma projeção aí de umas duas horas, é... de umas duas horas, uma projeção bacana, e ele é bastante vibrante, é um pouquinho doce, por causa do anis, mas... é... é arrebatador, é arrebatador, é muito bom, eu gosto demais dessa fragrância aqui, tá? É... Outro que eu vou dizer aqui é um... vai... vai pra linha aquática também, não tem como fugir disso, é impressionante como os perfumes com essa linha, com essa... é... voltados, assim, para essa linha mais fresca, elas fazem bastante sucesso, pelo menos comigo, assim, entendeu? Elas fazem bastante sucesso, e eu escolho geralmente a dedo, assim, os perfumes que eu mais gosto, tem muita gente que não gosta dessa fragrância aqui, que é o... é o primeiro da linha, é o primeiro da linha dessa... o Bulgariaco Apohom, tá? Esse daqui, já estou no segundo frasco também, como vocês estão vendo aí, então, está praticamente pela metade, tá? Ele é de 2004, o perfumista é o Jacques Cavalier, ele tem umas notas sensacionais de alga marinha, tá? alga marinha, de fato, tá? Como se você tivesse pego a raiz de uma alga, esmagado ela, cheira, você sente esse cheiro da alga marinha, do tronco, aqueles troncos, é... que ficam molhados debaixo de água do mar, assim, você pega ele, dá uma esmagada, sente o cheiro, é um... é... é fantástico, tem um desempenho também ótimo na minha pele, pro dia a dia, dia quente, é... noite quente, até reunião de negócios, esse perfume aqui é muito, ele é muito, apesar dele ser um perfume fresco, ele é um perfume, ele... ele é um perfume que dá pra você utilizar um terno, uma gravata, reunião de negócios, assim, entendeu? Ele atende um monte de lado, ele atende um monte de lado, é um perfume sensacional, sensacional, tem muita gente que gosta aí do Aquamara, Aquatlantic, eu acho eles com um apelo um pouco mais comercial, mais comercial, um pouco... bem diferente, desse daqui, eu acho esse daqui, assim, digamos, o primeiro mesmo, o primeiro, essa versão aqui, é... a mais diferente, a mais diferente, a mais, digamos, pomposa, dentre... dentre elas, dentre essa linha Bulgari Aqua, e eu... eu não consigo ficar sem essa fragrância aqui, porque eu, de fato, essa daqui, eu gosto, e gosto bastante, tenho boas lembranças a respeito dela, e muitos e muitos elogios, também utilizando essa fragrância aqui, tá bom? Vamos lá para o próximo, o próximo, eu vou falar para vocês, o próximo é um perfume que é um amor à primeira vista, aliás, a primeira cheirada, tá? É... é um perfume que chegou na minha coleção, chegou na minha coleção em 2007, é... é um perfumista... o perfumista é o Maurício Roussel, tá? é... da casa... da casa Lancome, não podia deixar de ficar de fora, é o perfume mais aconchegante, eu acho o perfume mais atraente da... um dos mais atraentes, e um dos que eu mais recebi elogios até hoje, tá? É o Hypnose Home da Lancome, tá? Tenho... até o outro backup aqui dele, além do frasco, o frasco ser praticamente uma obra de arte, na minha opinião, tá? É um... uma fragrância... é uma fragrância de 2007, sensacional, sensacional, ela é extremamente marcante, já é uma fragrância voltada, para um público um pouquinho mais maduro, tá? Não que pessoas mais jovens não possam gostar dela, mas é um perfume que tem um... um apelo... um apelo, assim, voltado para o lado de duas pessoas, se é que vocês me entendem, é um apelo bem... é... viril, másculo, mas aquele másculo... é aquele másculo... rústico, mas ao mesmo tempo delicado, não sei se vocês conseguem entender, não é aquele cabra macho-lenhador, que o pelo brota, assim, do peito, não... é aquele... cara... é... ferradão, assim, entendeu? Mas que gosta de usar uma coisa delicada, algo mais... mais delicado, que ele tem um cardamomo, ele tem uma abertura de um cardamomo, que sensacional, que mistura hortelã, nessa abertura, tá? dá uma abertura fresca, um... levemente doce, levemente assabonetada, com bergamota também, entra a lavanda, que dá um toque de limpeza, mas um toque de limpeza, assim, brilhante na fragrância, brilhante, brilhante mesmo, um âmbar, que vai pegar uma... vai pegar uma carga ali de... vai trazer essa... essa... essa carga de... de patchouli, que ele tem um patchouli sensacional também, é... e um... um almisca, cara, e a parte do almisca, é... e se eu não me engano, ele tem benjoinho também, um leve tom incensado, nessa fragrância, ela é apaixonante, ela é apaixonante, vocês, garotada, vocês, aí, abaixo dos seus... 30 anos, que não conhecem o Hipnose Home, tentem conhecer... essa fragrância aqui, porque ela bota... ela bota vários perfumes, aí, eu estou com a opinião, de um cara... que coleciona perfumes há... 25 anos para mais, tá? É um perfume... apaixonante, para encontros românticos, reunião de negócios, um perfume... um pouco mais noturnal, um pouco mais invernal, sem ser bombástico, tá? mas, sim, uma fragrância que, no meu ponto de vista, é uma fragrância atemporal, é atemporal. Tem um apelo, um apelo, digamos assim, se muitas pessoas, eu posso estar sendo aqui, até um hipócrita, falando isso, se tem muitas pessoas que falam, que o... o... o Cherius Rouge, é um sex appeal, da perfumaria, eu... não concordo com essa teoria, tá? Eu não concordo, não porque eu não goste do Cherius Rouge, mas a minha preferência, sem dúvida nenhuma, o Hypnose Home, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, esse perfume aqui, bota o Cherius Rouge, um pouquinho lá embaixo, um pouquinho lá embaixo, porque esse perfume aqui, é um apelo, é um apelo, na minha humilde opinião. E quem não conhece, tente conhecer, no mínimo conhecer, tá? É... Quase encerrando aqui, uma outra fragrância, uma outra fragrância, que eu já recebi, é... bastante elogios, bastante elogios, tá? Ele é... é também do perfumista Maurício Roussel, Aliás, do Jacques Cavalier, perdão, tá? É... Leal de Sey, para o Home Intense, de Semiac, tá? Perfumista, Jacques Cavalier, é um dos perfumes mais complexos, assim, dessa minha, dessa minha retomada, dessa minha lista particular, de perfumes mais elogiados, designers, tá? É... É um perfume bastante provocativo, tá? É um perfume bastante provocativo, bastante diferente, tem uma abertura bem ácida do Yuzu, que é um limão japonês, né? em seguida, com bergamota, flor de lotos, ele é extremamente complexo, tá? Ele é extremamente complexo, é... Vem transparecendo também a nota de incenso, que é bastante evidente nessa fragrância aqui, é... Ambergris, né? Que vai dar uma incensada na fragrância, vai incensar, incensa o perfume, tá? Com benjoinho e Amber, tá? É um perfume muito noturnal, muito noturnal, pra dias a menos, é... Reunião de negócios, é... Coisas do gênero, Encontro a Dois, tá? Encontro a Dois também, chama muita atenção, chama muita atenção, e... Pra mim, assim, é um dos melhores, por isso que está aqui, tá? É... É um dos melhores perfumes, assim, da casa, e sem miak, é o Leal de Semple Home Intense. É, na minha modesta opinião, um dos campeões de elogios aqui, juntamente com os demais. Vale muito a pena conhecer essa fragrância aqui, tá bom? Vale muito a pena conhecer essa fragrância aqui. Ele é muito aromático, ele é muito amadeirado, ele tem uma abertura cítrica, incensado, chama muito a atenção, chama muito a atenção, isso é fato, tá? E, pra encerrar, eu não consegui achar meu frasco maior, então eu peguei um frasquinho menor aqui, tá? É... tá aqui a criaturinha. Voyage d'Hermes Jean Claude Helena de 2010. É uma fragrância extremamente verde, luminosa, brilhante, revigorante, tem uma fixação espetacular, tá bom? ele tem uma nota muito, muito interessante que é de chá, que me lembra muito chá de erva cidreira gelado, ele é um perfume pouco gélido na pele, tá? Notas florais, notas almiscaradas, é... notas verdes, enfim, ele é um perfume verde, um pouco gélido, tem uma fixação ótima na pele e rende muitos elogios e tem um refinamento que é uma coisa espetacular que praticamente a Hermes consegue fazer assim num piscar de olhos o refinamento que essa fragrância tem. É um perfume também bastante caro, tá? Bastante caro, diga-se de passagem, mas, cara, se você gosta, se você curte, tem um grau de refinamento absurdo, tá? Absurdo. Então, gente, é... Assim, vocês até podem se surpreender com essa minha lista aqui, desses perfumes, tá? Mas esses daqui foram os meus perfumes mais elogiados no decorrer desses 10 anos, desses meus 10 anos, desde a última vez que eu fiz um um top 10 de perfumes de inverno, por exemplo, tá? Porque eu nunca havia feito esse tipo de resenha aqui pra vocês. Então, é... essa foi a minha resenha, agora vocês sabem quais os perfumes mais elogiados da minha coleção. Simples assim, tá aqui, Voyage de Messe, tá? Bulgariaco por Home, é... Hypnose Home de Lancome, o mais sensual de todos, na minha humilde opinião, tá? Lolita Lempica ou Masculan Alphage, tá bom? É... L'Odyssey Por Home Intense, sensacional também, muito sexy, muito atraente, com uma fixação absurda. Dior Home Intense, esse daqui dispensa comentários, dispensa apresentação, e... Mugler Cologne de Thierry Mugler. Essa é a minha lista pra vocês dos perfumes mais elogiados, designers da minha coleção durante esses 10 anos, é... da última vez que eu fiz um... um ranking assim, isso aqui não é um ranking, mas sim dos perfumes que eu mais recebi elogios. E não significa também que eu seja apaixonado por eles, eu gosto e muito deles, tá? Eu confesso que eu tenho particularmente perfumes melhores, tá bom? Tenho perfumes melhores, mas como o hype é dos perfumes mais elogiados, esses daqui que eu acabei de apresentar pra vocês são os perfumes designers mais elogiados da minha coleção nos últimos 10 anos. Ou minha opinião sincera, minha opinião honesta pra vocês aqui. Tá bom, galera? Muito obrigado, valeu pela paciência, foi muito bom compartilhar isso daqui com vocês, só pra mostrar pra vocês que às vezes um perfume não precisa ser uma bomba atômica, grudar no osso, grudar na alma, grudar no espírito santo que seja, pra receber elogios. Basta ter um perfume de qualidade, saber utilizar, saber a época de utilizar, quantas borrifadas utilizar, que você chega e saber escolher, é claro, né? Saber escolher, não é mesmo? Aqui, acho que dificilmente no mesmo ambiente você vai encontrar pessoas com esses sete perfumes aqui, você vai encontrar pessoas sentindo o mesmo cheiro, isso é mais um outro fato, pense nisso, tá bom, galera? Muito obrigado, valeu demais, eu abri meu coração com vocês aqui, tá compartilhando mais esse meu esse meu sentimento pela perfumaria com vocês e pra quem tinha curiosidade, ficou aí registrado pra todos vocês, tá ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até a próxima, tchau, tchau, gente! Tchau,